Música Chega a fazer tudo de volta que não me conhece Sorrindo a todo mundo me olha por um segundo Pra ver se tem minha atenção Se para um contigo me ignora, não quer me dar ação Diz pra todo mundo que me lembra de fora Se for de som me diz pra que você Tá no caminho pra perder o seu tempo Será que é rio? Sua de vez, não quer me alumbar Pequeninas, nem a quer roubar Quero pedir Minha, não tem que ouvir Me borrou, não deixe demais Meu coração no castigo Você sabe que tem que colar minha atenção E que não sigo só pra curtição Quero me amar Se entregar Não quer falar É no seu coração Que não sigo só pra curtição Me diz pra que você Me diz pra que você Tá no chavinho Tá perdendo seu tempo Não tem que ouvir 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 Se for de som me diz pra que você Não tem que ouvir 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 É mesmo o coração Que não sigo só pra curtição